gente aqui lembrando que eu estou aqui fazendo uma demonstração é eu tenho aqui os condutores né que eu vou estar instalando aqui na minha tomada aqui que é de 20 amperes e eu vou estar usando aqui hoje um decapador, um alicate e uma chave de fenda vou instalar uma tomada aqui, lembrando que aqui não tem energia gente, é uma demonstração que eu estou fazendo aqui para vocês eu tenho aqui uma tomada de 20 amperes, tem também aqui um decapador, um alicate e uma chave de fenda, é o que a gente vai precisar um módulo que daqui tem aqui um N gente de neutro, esse símbolo aqui de aterramento que é bem no meio né e aqui o fase, aqui você vai estar conectando aqui os condutores, vai ser o fio azul que corresponde o neutro e o terra é o verde né, aqui no meio e o fase que é aqui na esquerda agora eu vou decapar os condutores gente olha aqui, eu tenho que mostrar para vocês, aqui tem a posição correta de estar colocando os condutores lembrando que aqui tem que colocar o neutro né, aqui o aterramento, vocês vão ver um símbolo aqui do aterramento e aqui o fase, e o lado correto de colocar a tomada é desse lado aqui gente, está dando para vocês verem? espero que sim agora eu vou conectar e aí e aí e aí e aí aqui vocês tem que dar uma afrouxadinha aqui no parafuso né, para poder ficar fácil para estar colocando o conector aqui vocês dão uma bambeada boa aqui ó agora eu vou colocar aqui o fio terra né, aqui no meio e vou estar apertando bem gente, lembrando que sempre é bom você estar usando esses terminais fica um bom acabamento né aqui aqui gente, eu tenho o fio neutro né, a terra e o fase, não pode esquecer de colocar as ordens correta aqui vem explicando né, certinho aqui tem um N não sei se vai dar para vocês verem aqui no cantinho e aqui tem o aterramento e aqui o fase agora eu vou encaixando aqui a tomada né aqui gente, vou estar encaixando aqui né agora gente, vou dar uma limpezinha aqui, porque está sujo né aqui aqui eu tenho dois parafusos né, que eu vou estar conectando aqui no buraquinho aqui ó vou ficar encaixando aqui, parafusos aqui no buraquinho eu vou ficar encaixando aqui no buraquinho aqui gente, a tomada já está montada né aqui eu tenho um aparelho multímetro, que eu vou estar colocando ele aqui ó aqui na corrente no duzentos alternada eu vou estar fazendo aqui agora a medição da tensão aqui eu tenho um aparelho de um multímetro eu vou estar ligando ele aqui gente e vou estar medindo agora a tensão aqui gente, vou estar medindo entre o fase e o neutro aqui gente, eu tenho aqui a escala aqui de duzentos não pode ser menos alternada e agora eu vou estar fazendo a medição aqui para encontrar a tensão agora eu vou estar medindo aqui entre o fase e o neutro beleza a gente deu certinho tomada está perfeita aqui gente eu vou encontrar aqui agora a tensão entre o fase e o neutro agora eu vou estar medindo aqui o fase e o terra eu tenho que estar encontrando a mesma tensão vou estar medindo agora entre o terra e o neutro aqui eu tenho a tensão aqui eu tenho a tensão de cento e vinte e um é o neutro e o fase vou estar medindo agora o fase e o terra agora eu tenho a tensão agora a tensão e o neutro está zero e zero aqui eu tenho que encontrar tensão igual a zero aqui eu tenho um aparelho que eu vou estar testando aqui Aí gente, eu peço que vocês deixem aquele like Inscreva-se no canal E muito obrigada a todos E muito obrigada E muito obrigada